Bramã, Bramã, oceano transcendente, calma, Atman, Atman, a gota imanente na jaula, Bramã, Bramã, oceano transcendente, calma, Atman, Atman, a gota imanente na jaula, Do poço da terra, esforço material, Do gozo raiboso, pegajoso e carnal, carnal, Do corpo, do rosto, do olho, do gosto, Do fruto, caroço, adulto, velho moço, velho moço, Bramã, Bramã, Macro transcendente, canção, Atman, Atman, no micro imanente, prisão, Só entende quem compreende a mentição, Só entende quem não se vende por vida vã, Vida vã, só entende quem compreende a mentição, Só entende quem não se vende por vida vã, Vida vã, Bramã, 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 Macro transcendente, canção, Atman, Atman, No micro imanente, no micro imanente, prisão, Bramã, Bramã, Macro transcendente, canção, Atman, Atman, Só entende quem compreende a mentição, Só entende quem não se vende por vida vã, Vida vã, Bramã, 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 Bramã. Vida a ver